E aí pessoal, estamos de volta para mais um unboxing, ok? Vamos lá começar a cortar. A embalagem é bastante protegida, e aqui está o nosso produto, trata-se do Emeise Fit GTS, ok? É um smartwatch, muito bonito por sinal, vamos abrir, está lacrado aqui, vamos ver como ele vem acotado, bem protegido, aqui a caixa, vem a cabeça para baixo, Emeise Fit, vamos abrir, e está aqui o produto, muito bonito, essa aqui é uma película, ele não está ligado, lógico, é só uma película demonstrando a principal watch face dele, que é essa aqui, se apresenta dessa forma, retirando o produto, ele está acomodado no orifício aqui, que encaixa com ele, e aqui dentro dessa caixinha tem uma nova trava aqui, a gente vai abrir, aqui, e aqui temos o que? O manual, está em português, vai ser de fácil compreensão, e aqui dentro da caixa, temos ainda, além disso aqui, temos o cabo, para dar carga, vamos ver o estilo aqui, está lacrado também, a gente já vê aqui que é do estilo magnético, com a outra extremidade em USB, aqui, eu já vi que a voltagem é 5 volts, ok, e esse é o nosso unboxing do Emeise Fit, esse relógio, ele é produzido pela empresa Huami, que é uma subsidiária da Xiaomi, e essa linha de relógios de smartwatch, é chamada Amazfit, é a linha que ele tem, o Amazfit GTS, que é esse caso, que é o quadrado, existe o GTR, que é o redondo, e outras, e outros modelos, ok, da linha Amazfit, da Huami, da Xiaomi, Amazfit GTS, eu agora vou retirar a película, de proteção, e está aqui ele nesse Obsidian Black, é um preto bem marcante, o relógio a gente vê que é um smartwatch, ele é, ele visa o aspecto da, 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 ele é fitness, ok, da linha fitness, ele, mas mesmo assim, ele é um relógio que, que ele, ele pode passar por um relógio bem mais formal, do que se fosse um relógio só fitness, como a linha das, a linha das smartbands, ele, esse corpo dele, é feito de alumínio, tem os sensores aqui embaixo, a, é, de liga de alumínio, pra, num grau de alumínio, pra aeronave, essa, essa pulseira aqui, ela é de silicone, ele, ele tem capacidade pra, 5 ATMs, isso quer dizer que ele pode ser mergulhado, ele é a prova d'água até 50 metros, é, dificilmente alguém vai mergulhar até 50 metros, ele, tem 1.65 polegadas, uma ótima resolução de 348, por 442 pixels, tem uma PPI, é, muito alta também, salvo engano, 481, é, o grau de, de pixel por, por polegada, é, média densidade, ok, é, 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 e ele é 100% naquele sistema americano, NTSC, NTSC, é o sistema de televisão de imagem da TV americana, ele vem com esse vidro, é, é, temperado, Gorilla Glass, da terceira geração, e ele tem uma característica, é, daquele, aquela, é, é, que você passa o dedo aqui, e não permanece as marcas, as impressões digital, visto que ele é um, um relógio, é, touchscreen, ou seja, você utiliza muito, passar o dedo na, na tela, no vidro, ele também vem com um bluetooth, já, 5.0, e a bateria dele, eles dizem que ela, ela vai de 14 até 45 dias, dependendo do uso, do modo que você usa, você precisa de duas cargas, aliás, você precisa de duas horas, é, para completar a carga dele, com esse carregador aqui, com esse cabo de carregamento magnético, você, simplesmente, encaixa no relógio, ok, é, o que mais, a carga é aqui, certo, olha, chegou aqui, ele é magnético, não há necessidade de você, é, retirar o corpo do relógio da, da pulseira, ele também vem com uma função, para 12 modalidades de, de exercício, 12 modalidades de exercício, e, ele é regido, através do, do, do aplicativo, do app, Amazfit, ok, um detalhe também, esse relógio, ele já vem com GPS independente, é, tanto o GPS, como o GLONASS, que é, o equivalente ao GPS, que é americano, é, dos satélites americanos, GLONASS é, referente aos satélites russos, então, você, com esse relógio, você pode captar, sua orientação, de GPS, ou GLONASS, como queira, tanto dos satélites americanos, como dos satélites russos, ok, acabei de ligar, o relógio, como foi que eu fiz para ligar, apertei aqui, não sei se ele está com muita carga, ok, ele já mostrou o código de barra, para fazer o download do app, do aplicativo que eu acabei de falar, reboot o pa, né, do app, do app, Amazfit, download do, aqui, ele pergunta se é para restaurar de fábrica, é, não né, lógico que não, Então, para acessar o relógio, você tem que fazer a leitura desse código de barras ou você vem aqui na Play Store e onde você pega seus aplicativos, seja Android ou para Apple, para o iOS, que aceita tanto Android como iOS, e aqui você vem, no caso aqui Android, você bota a Maze Fit e ele já acha aqui o Zapp Formal e aqui você vai baixar o aplicativo que ele já está mostrando algumas janelas aqui de como será no aplicativo. Com esse aplicativo é possível dar início ao relógio, ok? Por enquanto ele fica dependendo do pareamento com o aplicativo. O aplicativo pode ser baixado no Play Store ou no App Store. Quando você terminar de baixar o aplicativo, ele vai abrir com essa tela aqui, pedindo para você inserir o endereço de e-mail, um e-mail e uma senha. Se você já tiver essa inscrição, é só colocar e colocar a senha e fazer o login. Caso contrário, você vai aqui, cria uma conta agora, certo? E depois que você gera, você cria essa conta, aí você vai poder parear seu relógio com o seu aplicativo, seu relógio com o aplicativo. E aí ele vai poder abrir as outras funções, ok? Bom, aqui pessoal, eu já baixei o aplicativo, ok? E aqui ele está faltando parear. O aplicativo está aqui, ó. Nenhum dispositivo pareado. Toque para parear. Eu vou tocar aqui para ele buscar o, no caso, o relógio, ok? Então, toquei, ele abriu aqui essa possibilidade. Relógio, pulseira, se fosse pulseira, fone de ouvido, qualquer dispositivo. No caso aqui, relógio, eu vou buscar relógio. Ok? Acesso à localização requerida, entendido. Permitir, ele vai pedir as permissões agora, né? Acesso ao serviço de localização do Bluetooth, ok? Permitir. E aqui ele vai atrás do relógio para parear. Ok? Seleciona o tipo de relógio. Relógio sem um código. Ele tem um código aqui, certo? Então, eu vou botar relógio com código, né? A opção de cima. Ele vai fazer a leitura aqui, olha. Não sei se dá para ver direitinho. Tem que apertar aqui. Ele já reconheceu o relógio. Olha a informação aqui. Pareando. Mantenha o relógio perto do telefone. Ok, pessoal. Depois de feito o pareamento, ok? Tem muita coisa ainda para atualizar aqui no aplicativo. Depois a gente faz um vídeo sobre o aplicativo, ok? Mas agora a gente vai mostrar aqui o nosso Amazfit A1914. É o modelo, certo? Não sei se eu tinha falado. E aqui ele apresenta a sua watch face principal inicial. Essa daqui, mostrando o tempo. Tudo isso aqui pode ser mudado. Olha a qualidade da imagem. Perfeita. E aqui ele mostra as funções. Primeiro tem status. A gente pode entrar em status aqui, olha. Entra aqui em status. Tem o pai. O pai é aquela característica, função que também vem na Smart Band. Mi Band 5. Tem a frequência cardíaca. Tem o workout, que é treino. Heart rate, frequência cardíaca. Ele está em inglês, né? As atividades, os treinos, o workout, são 12 treinos. São 12 treinos, atividades que você pode gravar. O tempo. Música, né? O controle de músicas. As notificações. Aquelas notificações que a gente configura no app para WhatsApp, ligações telefônicas a receber, Facebook, entre outros, ok? Alarmes, os diversos alarmes. Lembrete de eventos. Olha a qualidade da imagem. É incrível. Muito boa mesmo. Mais, que é aquela situação que você clica e tem outras coisas aqui, olha. Bússola, timer, countdown, que é o... É um... Tipo um... Um cronômetro, né? Enfim. Então... E tem settings, que é configurações ou definições, né? Do relógio, você define o watch face, o tipo de watch face, se a tela vai ficar ligando, ou se o display fica ligado direto, certo? É... Aqui, você vai definindo. Cada um, você vai entrando e vai definindo aqui o que você quer, ok? Olha aqui, outro... Você já medindo aqui a... A ferição, já é a ferição da frequência cardíaca. Então, são muitas características, muito bons relógios. Mas a qualidade da imagem... E outra coisa, eu tô com o meu dedo suado aqui, e não tá ficando a marca visível, a marca de... Da impressão digital, como eles prometem. Aqui, a hora ele já atualizou, pelo próprio app. Eu venho aqui no app, né? Ok? Na hora que ele pareou, que não houve dificuldade nenhuma. É... Eu dei uma pausa, achando que ia demorar, mas não demorou nada. E toda vez que você quer colocar o relógio... É... Você aqui tem várias opções. Aqui, olha... Você pode segurar ele mostrando aqui pra você, como você deve agir pra fazer a ferição da frequência cardíaca. É... Eu cliquei aqui, mas não tá no braço, não adianta. Mas se eu segurar aqui, olha... Por exemplo, ele me dá opções de mudar o relógio, olha... Esse é o nosso unboxing do nosso Amazfit A1914 da Xiaomi, ok? Da empresa Huawei, que é subsidiária da Xiaomi, ok? Se vocês gostaram, dá um like, compartilha, se inscreve no canal pra gente continuar fazendo novos vídeos. Vamos fazer um vídeo da configuração do app desse... Desse smartwatch, que a princípio, eu posso dizer que a qualidade da imagem dele é uma coisa incrível. Muito boa mesmo. Desse no coração... Desse no coração... Obrigado.